Salve família, família, sem querer aí, mas eu não vi que meu action tava gravando aqui, meu gravador de tela, aí eu tô em cima da bagulho do Minotauri aqui, já derrotando ele, beleza, matando ele aqui, ó, mas começou agora a batalha aí, beleza, só dei um, pessoal, tem uma marinha nele ali, eu já tô derrotando ele aí, beleza, mas vamo que vamo, eu sou muito ruim nessa parte. Tô derrotando ele aqui já, família, beleza, eu jogo travando, como sempre, a guerra ria já fica até mesmo, eu só dei uma corradinha ali só aqui pra mim, já tô derrotando ele, ele é bem fraquinho, mas é difícil passar, mano. Agora, errei no finalzinho, família, olha. Quase passei, troca, primeira. Como, velho? Não foi, doido. Pra cima não é possível. Pra cima não vai, ó, é quebrar esse negócio. Até que fim, nome de Jesus, foi, mano. É porque aqui, família, eu passo com glitz, tá ligado? Eu não emprego esse Minotauri quando eu tô fazendo speedrun. Calma, é que eu vou mudar o microfone de posição aqui, família, pera. Se tem um barulho no microfone, eu me perdoe, tô mudando o microfone de lugar. Tamo junto aí. Tem um barulho no telefone. Desculpa, tchau! Tchau! O que é isso? 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 E aí Então não entendo não E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?